Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai utilizar esse sifão. Pensei em fazer um microfone. Mentira, gente. Bora pro vídeo. Bom, comecei pegando aqui um fio paralelo e esse bucal. Tudo que já tava largado aqui, tá, gente? Não gastei dinheiro com isso. Aí, conectei, ó. Pra quem não sabe, é só você colocar o fiozinho ali nessa parte que tem um parafusinho e apertar bem esse parafuso pro fiozinho ficar bem presinho ali, tá? Essa parte é super fácil. Esse bucal é o mais complicado que eu já mexi na minha vida, mas os outros são bem facinhos, gente. Normalmente é bem fácil mesmo, tá bom? Prontinho essa parte. Bora pra próxima etapa. Você vai pegar aí um sifão velho e vai começar, ó, a colocar ou até comprar, gente. Eu paguei três e pouco nesse sifão. Bem baratinho mesmo que eu paguei. Vou botar aqui pra vocês pra confirmar o valor que eu paguei. E olha, é só passar o fio ali dentro nessa parte, tá vendo? Do jeitinho que eu tô fazendo. Aí, o que que você vai fazer? Quando você passar o fio todo, assim, ó, você vai pegar aí nessa partezinha de baixo do bucal e você vai passar um pouco de cola instantânea, tá bom? Pra você poder colar ali naquela parte de dentro pra ele não ficar mexendo. Segura um pouquinho até você perceber que ele já ficou firme, tá? Depois você vai pegar aí um plafom, gente. Vai colocar, ó, desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. Trazer o fio todo ali por baixo, ali nessa partezinha de dentro, tá? E depois desse procedimento, você vai pegar a ponta do fio e você vai passar nesse buraquinho que tem do lado, que normalmente é onde a gente coloca o parafuso pra fixar esse plafom no teto, tá bom? Então, você vai passar por ali o fio, ó, desse jeitinho que eu tô mostrando. Depois de ter passado, você vai vir com a cola nessa partezinha do plafom, o plafonier, não sei como vocês chamam aí na sua cidade, e vai passar aí a cola instantânea, tá? Também pra fixar essa partezinha de baixo. É bem fácil, gente, não tem nenhum mistério. Lá naquela pontinha, a gente vai vir montar a nossa tomada, que também é bem fácil. Você vai colocar ali, ó, o mesmo esquema do bucal. Colocou, aperta o parafusinho e pronto, tá bom, gente? Depois é só fechar e apertar o parafusinho de fora também. Não tem nenhum mistério, é bem fácil de fazer, tá bom? Depois disso, você vai conectar aí a lâmpada da sua preferência e o resultado final vai ser esse aqui. Uma luminária super simples, fácil de fazer, e que pra você que não tem condições de comprar uma luminária agora, já fica top, gente. Se você gostou, senta o dedo aqui no like e conta pra mim nos comentários de onde você me assistiu. Eu sou a Jane aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro, e gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou, tá? E é isso, gente. Se você quiser pintar, pinta aí da cor da sua preferência, com uma tinta spray de preferência, pra ficar bem bacana. E é isso, um vídeo bem simples, mas que pode ajudar você aí, né? Tanto decorar a sua casa, quanto na funcionalidade de ter uma luminária pra você estudar, pra você ler. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com todo amor e carinho pra vocês. E compartilhei com o máximo de pessoas que vocês puderem pra ajudar o nosso canal. E também, se inscreva no canal e ative o sininho. Ó, um beijão e também quero te falar uma coisa, hein? Se você tem uma empresa ou um produto e deseja anunciar, entre em contato conosco e siga a gente nas nossas redes sociais. Um beijão e até o próximo vídeo.